Favela da Marca, onde a cultura ressurgir Rap estremece, o som no último volume Meu gato gangue está criminal, bem sem dó Quero encontrar paz e na busca não tô só Na mira do sistema, filho da puta que quer o meu fim Deus da proteção pra cumprir minha missão aqui Disparos de balas, vidas são tiradas Corpos estirados, final trinche a bala Eu e meus manos, relatando o que acontece Rap nacional da show, não é um teste Fazer um som assim, representando o clã Coelando com o titã, na cena pros guerreiros de amanhã Ser mais vivo ou abordar normal Ser mais um alguém, que como é que tem? Responsa também, aqui na Marca a vida não é fácil Mas não vamos desistir, ser taxado de fraco É que na guerra, a rima vira bomba E os aliados vêm comigo nessa soma O inimigo atenta, mas nós não morreres Provar que a paz não se encontra atrás de uma UZ É na Marca Bem pra ver Aonde a dor é de amargar É na Marca Pode crer Se desacreditar É na Marca Bem pra ver Aonde a dor é de amargar É na Marca Pode crer Se desacreditar É na Marca Que é bela, boa e simples sim Vários unidos aqui Na intenção de ganhar as verdinhas Então Transformar irmãos em pó Induzir-nos a B.O. O sistema é cruel Não tem dó Matam Tomem com cadáver Na cena de filme Você sabe ali que predomina Que bang bang E mais um subiu ali Visualizou-se Escou, puxou Foi fatality É o que mais tem Sempre vem Investigando alguém Que é trabalhador Às vezes Embarcar no trem Esse filho da puta Não entende o sofrimento daqui Fazendo sangue de honrar Muitos pra se divertir Não me engano essa pose De soldadinho light Pagando de nave Mas quando vem um de nós Nem reage Na terra sem lei Sabe qual é Os na carreira E os que preferem O trago no pé Que se foda Se você for contra A quem curta E vive da forma que quer É na Marca Não pode se desesperar É na Marca Bem pra ver Aonde a dor é de amargar É na Marca Pode crer Se desacreditar É na Marca Vem pra ver Aonde a dor é de amargar É na Marca Pode crer Se desacreditar É na Marca Eu luto pelo que convém Honro a mim e a ti Aqui respeito a lei Disposição Vários bruxos na maldade Mas eu não tô afim De esmagar alguém E o da gel que há E assim vai seguindo o trem Os mano daqui também Vão gladiando pelo bem Deus é o primeiro Paz mundial Que eu sempre sonhei Inímigos danem-se A gente é o que eu tô marcando Eu sei Verso no beat Por amor Eu sou só mais um Com piquê de rock Racionais O rapaz comum Canto meu rap E onde cê tiver Aperte o play Vão na caixa Ataí de forma Você também Vim pra evadir Vamos sim Rap é nosso divã Vou progredindo Repito Luto pelos de amanhã Pois eu favela Quer sofrida Esquecida Porém Não vou fugir Minha missão Eu sei Na vida toda Reivindicar nossos ideais Vim pra honrar A missão dos nossos ancestrais Enquanto mais uma No meu vai De encontro aos céus Aqui debaixo Com tristeza Eu faço meu papel Na margar Vim pra ver Aonde a dor é de amargar É na margar Pode crer Se desacreditar É na margar Vim pra ver Aonde a dor é de amargar É na margar Pode crer Se desacreditar Pode pá A favela É sofrida Mas é linda também Pela Margarida São Vicente A primeira cidade do Brasil Esquecida pelo sistema falho Corrupto cruel Que manda seus ratos Fardados aqui Pra destruir nossos lares E matar nossos manos Que tão no corre do sustento Pra família É na margar